Seguindo com o TVC desta terça-feira, agora nós vamos dar um pulo lá na capital, nos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia novamente, dona Carla Machado. Já conversamos hoje pela manhã no RCN Notícias. E agora você volta no TVC agora. Qual é o destaque aí da capital? Bom dia, Israel, novamente. Hoje eu vou trazer uma apresentação que iniciou desde as primeiras horas dessa manhã. Então, seis homens e uma mulher foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira durante a operação Imbiruçu, deflagrada pela DENAR, depois de dois meses de investigações. A operação conta com mais de 120 policiais que cumprem pelo menos 25 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, o casal foi preso no bairro Nova Campo Grande com uma mala recheada de drogas, como o tablet de maconha, papelote de cocaína, além de dinheiro com notas de menor valor e balança de precisão. As delegacias especializadas de FURV, BERF e policiais do GARAS estão envolvidos nessa operação. Além de viaturas destas delegacias, a Polícia Civil conta ainda com o apoio aéreo de um helicóptero. Policiais militares do Batalhão de Choque também estão trabalhando na operação. E neste momento, Israel, está tendo uma coletiva à imprensa para passar aí todo o resultado de como foi essa manhã aí, né, que eles cumpriram esses mandados de prisão. E o decorrer aí vai estar daqui a pouquinho no nosso portal, né, RCN67. CELSO 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 CELSO